Temos cartinhas com 4 playstyle plus. Donniei tá entregando tudo na Copa América na Eurocopa. Vamos ver quantas a gente consegue hoje. Ó, já vou começar com o Stefan aqui. 3 playstyle plus. Nosso foco são 4 playstyle plus. É bem difícil conseguir essas cartas. Dá-lhe Copa América. Temos aqui o Borja, mano. O Borja é ex-Palmeiras. Tá no River Plate agora. Ganhou uma carta boa, hein? Com ritmo muito forte, físico bom. Ele tem aqui ainda o Pombo Sem Asas, Trivela e Disputa Aérea. Mano, e essa cartinha dele pode chegar longe, tá? Ele pode ganhar vários upgrades ali, ó. Se a seleção dele vence uma partida na Copa América, ele ganha... Vai pra 94, no caso. Se vence 3 partidas, ele vai ganhar um playstyle plus. Se vence as quartas de final, ele vai ganhar mais uma classificação geral. Mano, se eles forem até a final, esse homem aí, cara, pode ganhar muita coisa. Fui na zaga. Queremos 4 playstyle plus. Hum, por enquanto zerado. Ah, tinha um Nesta, né? Era pra ter ido Nesta. Viajei. Uh, é, mano, especial que eu não testei ainda. Cartinha Icon da Euro. Olha que cartinha sensacional, mano. Ritmo bom, defesa, físico, playstyle plus. Cara, coisa linda, hein? Se eu tivesse pego Nesta, a gente estaria com a zaga agora brava. Volante. Ih, rapaz. Álvares. Tá vindo muita cartinha da Copa América e Euro. Só um até o momento, mas geralmente não parece tão fácil assim. Tô gostando do que eu tô vendo. Mais uma aqui, ó. Elite. Bravo. Será que eu vou com ele? Será que eu vou com o Zaire Emery? O Zaire Emery é melhor. O Zaire Emery tem mais ritmo, empata finalizações, perde no passe, empata na condução, ganha na defesa e perde no físico. Deixa eu ver aqui. Ele tem aqui, ó. Sim, é, eu acho que eu vou de Zaire Emery mesmo. Vamos com o Zaire Emery. Mais um meio campo central. O Tejas, deixa ela. Meio campo esquerdinho. A DEMIS. Mas, nossa senhora, mano, 4 barra 4, dedicação alta, joga de lateral esquerdo, meio campo direito e ponto esquerdo. Além de meio campo esquerdo, né? Tem o ritmo cravado, 99, 90 em passe, 90 em finalização, 93 em condução. E, ó, carta bem interessante. Mas, por enquanto, estamos zerados nos Playstyle Plus, né? Não tá vindo, mano. Não tá vindo. E agora? Vamos pegar esse cara aqui. Lateral direito, Carlos Alberto. Que que é isso? Dá até pra jogar ali na zaga se a gente conseguir um lateral direito melhor. E no gol? Vamos com o Ter Stegen. Cara, timaço, hein? Timaço, por enquanto. Tô gostando do que eu tô vendo aqui. Olha isso. Rapaz do céu. Que time, amigos. Precisamos de um lateral esquerdo. Ou precisamos de um meio campo esquerdo que a gente traz aquele moleque pra lateral esquerda. Que isso, Duny? Bom, melhor do que nada, né? 4 Playstyle Plus. Meu Deus. Outro cara brabo. Mano, a gente tá com pontas rápidos, hein? Deixa eu ver. Ele joga de ponta direita, meio campo esquerdo. Boa. E meio campo direito. Também ritmo cravado, 99. E, ó, chute colocado, veloz e firula. Mano, parece uma carta bem boa. E a gente vai escolher ele. Por enquanto, vou botar ele na direita. Depois eu vejo o que eu faço. Porque dá pra usar ele na esquerda e trazer o moleque pra lateral esquerda. Que isso? Tá vindo muita gente boa. Bentancur, olha que coisa linda, mano. Pena que não tá vindo 4 Playstyle Plus. Mano, a gente tá quase conseguindo um time inteiro da UEFA, no caso da Euro, e da Copa América. Tá dando certo o desafio de dias atrás. Oxi. Nossa. Qual é essa tática? 4-1, 4-1. Vamos dar mais atenção pra essa tática. João Félix, com certeza. Ele faz meio campo esquerdo? Me diz que faz. Ele faz. E aí, mano, a gente vai fazer aquele esquema. O João Félix vem pra esquerda. E esse moleque vai pra lateral. Ele não é tão defensivo, mas tá tudo bem. Agora, a gente tem aqui essa jogadora, mano. Se aparece um cara de cafu. Que que é isso? Melhor é uma zaga, tá? De graça. Nem precisava, ó. Meu pai amado. O que que é isso? Ah, que... Meu Deus. Eu não sei quem eu prefiro, tá? O Félix é melhor na classificação geral. Vamos comparar os dois? O Kivara ganha só no ritmo. E claro, o Playstyle Plus ali é diferente. Eu vou começar com o João Félix. Depois a gente vê o que a gente faz. É muita opção de carta boa. Nossa, não para, mano. Não para. Simplesmente não para. O Vandersar ou o Zanet? Eu não vou usar nenhum dos dois. Fato, tá? Não vou usar nenhum dos dois. Então eu posso... Sei lá, vou pegar aqui o Zanet mesmo. Mano. Nossa, que que é isso, velho? Meu pai amado. Não. Caraca, nem sei o que eu faço. A gente vai ver. Faltou uma cartinha de 4 Playstyle Plus. Cara, que draft impressionante. A gente tem tanta opção aqui. Nas nossas mãos. E eu não sei o que eu faço. Dá para usar o Félix na frente. Botar aqui o Davis de lateral. E botar, mano, o Kivara. Olha que tanta opção que a gente tem aqui. Mano, absurdo o time. Absurdo. Deixa eu ver se o Bentancur faz a volância. Faz. Então eu acho que eu vou botar o Álvares. Então o Álvares não faz o meio campo central. Então deixa lá. Cara, que doideira, hein? Que doideira. Vamos fazer o seguinte. Vou botar cartas que eu não testei ainda, então. Vou dar preferência para isso. O Borja vai ser titular. O Félix eu não testei. Tots. Davies eu já testei. Então vou deixar aquele moleque mesmo. E a gente vai fazendo alterações no meio do jogo. Cara, batemos o recorde de cartinhas Euro Copa América, né? Simplesmente seis contando com o Icon da Euro aqui, cara. Que timaço. Vou pegar aqui o chave, o treinador. A gente ganhou um pontinho de entrosamento. E a gente vai testar com esse timaço aqui para ver qual é. Cheio de cara bom. Cheio de carta pelona. Não veio um jogador com quatro playstyle plus. Mas, mas, amigos, veio coisa linda aqui, hein? O cara tem umas cartas bem interessantes aí, né? Boa. Vai o Félix. O Borja no meio. O Borja escapou. É aí, a Oran correndo aqui. Esse cara também é rápido. Cruzou lá atrás. Cafu, agora na qualidade ali, hein? Boa bola no Borja. Se manda o Borjinha. Vai o Borjinha. Ai, perdeu. Cafu não deixou se criar ali, não. Ah, foi falta. Deixou o peso em cima do meu jogador ali. E agora, hein? Grimaldo. Será que é o Totes? Nossa, que velou. Aí o Poema, o nosso... Sei lá quem foi. Foi bem demais. Boa bola. Ó o Félix. Ó o Félix. Ai, que chute horrível, Félix. Vai atrás do Raul que ele é brabo. Raul é bugado nesse jogo. Aí, vem. Boa jogada. Vai embora. Luz é lá do outro lado. Ai, ai, ai. Volta do Félix? O que o Félix... Eu não apertei nenhum comando. O que ele fez? X ali. Deixa eu ver direito isso aqui, mano. Ué, eu não apertei o botão de dar carrinho. Entendi, não. Ó o Borja. Dominando de costas. Aí me quebra, né, Borja? Que isso, cara? Que coisa horrorosa. O que foi agora isso ali? Meu Deus do céu. Futebol arte. Futebol 2.0. Aquilo ali vocês viram agora, hein? Ah, tomando. Hum, o Sommer pegou. Cabeçou em cima do Sommer ali também, né? O canto do Sommer, na verdade. Marcação ali. Boa. Quem é esse cara aqui? É o Borja. Pô, dominou mal de novo, hein? O Borja tá dando mole no domínio. Cara, que isso? A gente rouba a bola. A bola volta pra ele. E eles vão descendo pro ataque. Recupera. Alô, Ayrã. Boa, Betancur. Não conseguem ficar com a bola dominada. Olha só o desempenho. Ó o Félix. Golaço. Que isso? Fala do Félix. Resolveu brilhar, mano. Que golaço, cara. Que golaço. Boa bola de novo. Alô, Betancur. De fora da área. Ah, muito longe, né? A buzeia. Esse é Raul Gonçalves. Hum, aí não deu. Passou bem. Tocou de lado pro outro. E o Ronaldinho ali de frente. Não deu pra segurar. Foi dado a lei da vantagem. Segue o ataque. E manda na velocidade. Boa jogada. Que defesa, mano. Ponta direita lá. Agora abusou. Que habilidade. Descanteia. Bora. Eu ia tirar ele, mano. Subiu no terceiro andar pra fazer. Que isso? Bom, vamos dar uma mexida no time. O Davis agora vai ser titular no lugar do Zalewski. Ó, ele jogou bem, tá? Bom jogador. Bom jogador. Isso que eu usei ele na lateral esquerda. Apesar de ser lateral esquerdo, ele é mais ofensivo. Seria melhor no meio campo esquerdo. Esse é João Félix. Foi jogada. Bola pro Davis. Ô, louco. Toca errado, Davis. Cara, o Bentancur é muito bom. Essa caixinha do Bentancur. Boa bola. Será que dá pro Borja? Foto pé. Ai, perdeu. Ó lá o Félix, ó. O Alex fica a bola. Deu uma giradinha bonita. O cara recuperou. Vem o Borja. Bentancur devolveu. Ô, louco. Que passe horroroso, Álvanes. Na bola. Boa jogada. Olha lá, ó. Boa. Golaço. Golaço. 3 a 1. Félix brilhando de novo. Começou mal no jogo. De repente, o Félix, mano, virou aqui. Tá jogando muita bola. Ô, bola pro Borja. Tomou de cavadinha do Borja, hein. Tomou de cavadinha do Borja. Nem vem. Nem vem. Não. Não, não. Tomou de cavadinha do Borja e pediu arrego. Aí, esquece. Olha aquele Walker. Nossa, time brabíssimo. Aquele Walker na zaga é monstruoso. Hum, boa jogada. Bem, 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 bem. Boa bola. Ó o Borja. Defesa, velho. Novo o Borja. Usou mal agora o Borja. Rapaz, o Wendel deu uma corridinha aqui que foi brabo. Ai, voltou pro Cruyff. Levou na linha de fundo. Aí não, né, Cruyff? Vai, Coimane é tua. Meu Deus, que perigo. Cara, que passe horroroso. Gente, o Tankour salvou. Agora tocou bem. Ai, conseguiu desviar ainda. Tava impedido? Não. Ó o Seedorf. Oh, a zaga tá bem. Oh, meio. Vai embora, Félix. Ai, não, Félix. Não, Félix. Perdeu o gol. Boa jogada. Boa jogada. Bom, o Borja. Que isso, Borja? Tá jogando de terno, filho? Que golaço. Cuidado, o cara tá chegando bem. Ele dribla bem, mano. Boa. Félix ganha. Caramba, mano. Van Dijk dele e o Walker estão salvando ele demais. Sério. É um absurdo o que os caras estão jogando. São Paulo, Baris. Boa jogada, Borja. Hum, defesaça do Alisson. Mas cantei. E o Borja. Bravo. Ai, não, Borja. Passou por isso aqui, mano. O goleiro tinha saído, velho. Fazer mira. Ó o cara, já vai vindo. Vai, tomar um gol agora. Não. Logo no primeiro minuto do segundo tempo. Tudo igual. Que triste, mano. Olha, mano. Van Dijk tá jogando muita bola. E o Walker? Cortando tudo automático pro cara, mano. Vixi. Ele mexeu no time. O time já melhorou muito. Que isso? Ó. Aí. Aí também foi falta, né? Agora. Ai, que mentira. Que defesa, velho. Bora, Borja. Faz pra gente. Pegou de novo. Novo Borja. Boa jogada. Cruzou. Ah, mano. O Borja tá com muito azar. Tem campo, vai. Pô, bola. Tem que fazer. Não. O Ben Tankour. Canteio. Borja não consegue. Ó o Félix. Cara, que isso, mano? A gente tá bombardeando. O cara tá com má sorte daquelas. Hum. Não podia escapar aí, hein? Em 5 minutos da segunda etapa. Ei, ai, ai. Vai passar no meio. Achou nem sozinho. Boa. Somertor. Ó o Zairemeri. Bateu. Catou lá no cantinho. Cantei. Bora, Borja. Vai, Borja. Isso! Firme pra fazer o segundo. Bolaço. Tá brilhando muito, Borja, mano. Centravante nato. Essa cartinha dele tá pelona, cara. Doideira. Aí, ó. Botou fácil na frente. Não, Cafu. Não, Cafu. Para, 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 para. O time parou. Todo mundo olhando. Vai embora. É o Van Dijk ali, hein? Bolão. Vai. Félix. Cruzamento lindo. E o Félix chega fechando assim, ó. Boa bola. Ó o Borja. Segura lá, Alisson. Escanteio. Borja incomodando demais a defesa dele. Olha isso. Caramba, mano. De novo o Borja. Lá vai ele. Lá vai ele. Tá vivo. Ai, pra fora, Félix. É o Borja. Vai deixar ele bater? Então toma. 4x1. Pra dar aquela zoada no final. Cara. Testem a carta do Borja. Pelo amor de Deus. O cara marcou mal. E aí, aí. Não dá, né? Mais um do homem. Dessa vez não teve Alisson que pegasse. Olha que o Alisson salvou ele nesse jogo. Agora o cara ficou pistolinho. Ele não tá jogando só pra me provocar. Pra encher o saco. Aí, filho. Aí, filho. Tomou de 4. Meu Deus do céu. O Borja te destruiu. O Borja destruiu nesse vídeo, né? Temos que ser sinceros com ele. Aí, ó. Vai embora com a bola. Olha o Amasso. 17 finalizações contra 3. Que que é isso? Esse time ficou muito bom, mano. Muito bom mesmo. Conseguimos recorde de cartinhas das Copas. Eu e Copa América. Borja destruindo. Várias cartinhas que eu não tinha testado ainda. Um draft insano. Tamo junto e até mais.